O lado azul, e agora a equipe da T1 volta pra poder se adaptar de novo nessa série. Pois é, meus amigos, tá aí então o lado azul mais uma vez pra equipe da T1 e tá sendo o grande padrão do Mundial até agora, né? Escolher o lado azul. Poucas vezes se escolher o lado vermelho e quando escolheu aqui pelo menos essa série, não deu muito certo que foi a JDG no jogo de número 1. Vamos ver agora se a T1 fica com a sua segunda vitória ou se é a JDG que vai confirmar esse serviço então, meus amigos, pela terceira vez à noite, no dia, sei lá, tô perdido, acho que o estúdio é fechado. Pixie Bans, Atalinha, pra vocês! E eu volto para a minha reflexão, senhores. Será que a JDG vai perder a série por ter escolhido o lado vermelho no jogo 1? Vamos descobrir em breve, porque agora eu volto pro lado vermelho. Bans diferentes, vamos lá. Rumble continua sendo banido, a Oriana agora é removida pra poder mudar essa matchup da Midlane. Vamos ver como que se evolui na série então, o que que apresenta, se vai ser uma Syndra cedo. Liberou a Real First Peek, talvez? Isso é falar, cara. De novo, tô esquecendo dessa Real com um, né? Sabendo que com ela é outro campeão, mas não, hein? Vamos de Kalista. Será que tem o mesmo peso uma Real com uma Kalista com esse tipo de campeão que vem sendo tão tradicionalmente First Peek? Acho que melhor é ser, porque ela fica um flex forte. Ok, mas esse flex do lado azul que pode ser segurado até o final, né? E aí o lado vermelho pode continuar com Last Peek. Vamos ver, eu acho que a Real fica até mais legal com uma Kalista do que pode aparecer. Ashe aqui, se aparecer, acho que é pra atiradora, porque Ashe é meio que o counter, né? Entre aspas, de Kalista, mas vamos esperar. Acho que eles pegam o atirador, vai ser o Varus e segura o suporte. Vão bater de frente, o Varus é um campeão que não aceita desaforo também nesse early game. Apesar de não ser o maior dos metas do mundo, é um campeão que tem controle de wave, que tem ferramenta no nível 6 pra virar matchup quando precisa, tem alcance, tem bastante dano e opção de build. Pode ser que ele consiga fazer uma grande diferença, no entanto, é mais imóvel, é um campeão que pode ser facilmente iniciado, facilmente abatido. E é muito bom que a gente vê o torneio inteiro, zaya, 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 zaya. Teve zaya aqui, vai, no jogo 1. Teve, 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 mas a ITV que como entrou no playoff, mudou a prioridade. Porque é a evolução do meta, não é nem que o pessoal tava errado antes. E mudou a leitura do meta mesmo. Estamos no passado, opa, mas voltamos pro futuro presente. Agora a gente tem Rell garantida, tá aí então. Ok. A Rell aparecendo e o Azir pras mãos do Faker, já que a Oriana está banida. E o Kong para o Canavi. Forte. Pô, esse é o Riden OP do campeonato, não é? É. No Kong? É, se ele sai na frente cedo e consegue tirar o... É um bom título pra ele, realmente. Tá 7-1, né? Total, 7-1, exatamente. Apareceu ali. Campeão que aparece quando a galera não tá botando muita fé, que aparece quando precisa de uma grande iniciação e ele tem funcionado muito bem, mesmo não estando no meta. Mas ainda acho que é um pouco disso, tipo, ele é muito bom quando tem espaço. Aqui, acho que a JTG vai banir Pike e Blitz. Os dois campeões que jogam melhor contra esses campeões de Switch do bot, né? Justamente contra... É porque a Ashe não é um maguinho, mas vamos considerar ela um maguinho por questões de match-up no bot, porque justamente Pike, justamente, esse Blitz joga muito bem. Acho que se acertou um point aí, o que deve ser o próximo ban. Talvez o Nautilus, né, também, que é tão bom quanto assim, talvez. Acho que o Blitz é mais quebrado, né? O Bardo. Eu ia falar, eles vão banir Pike e Blitz, aí ia vir o Bardo, eu queria. Mas, beleza, então, é o Bardo banido cedo, pode tomar um Blitz ainda ou pode ser até um Nautilus básico, que também funcionaria muito bem. Encaixa, encaixa bem demais o Nautilus por aqui, tem a escolha mais segura, consegue fazer uma linha de frente, tem boa iniciação, campeão bastante completo, né? A toa que aparece muito como escolha independente do atirador. Mas, aqui, agora a gente precisa ver o último banimento desse jogo. Vamos tirar, já que estão ficando na rota do meio, não, vai ser o Sante mesmo. A gente teria o mais safe do topo. E a gente viu que o 369 fez no jogo passado, né? O Atrox nem jogou direito, nem conseguiu participar muito, não muito pelo bet-up 1 vs 1, mas pela vantagem que ele pegou com a presença da selva. Enquanto agora, na rota do meio, aparece uma talia. Se você falou que era, como é que era o nome do Kong? Hidden OP. O Hidden OP. Esse aí é o Hidden... O quê? Horrível. Então, assim, a Kaisa também é derrota, né? Daí fizeram funcionar, mas essa Thalia tá triste mesmo. 6-14, gente. Mas ela começou o campeonato sendo, assim, interessante, um pique interessante. Talvez a terceira escolha, quando o senhor vai falar de magos de controle da midlane, com Oriana e Azir claramente dominando, aí você tem uma síndrome, algumas situações. Eu queria, não. Não inventa também, né? Não, é Renata. Deixa o cara inventar, mas ele vai de Renata, que é um score mais tradicional. E aquilo, né? Ouna e Rel são amor à primeira vista. Vai jogar mais uma vez. E aí, a JDG vai ter que realmente correr. Porque contra uma Thalia... Quer dizer, na verdade, eles de Thalia contra uma Rel. Como é que fica aí essa situação da selva, Anapon? É... A Rel em si, ela tá buscando mais ali ficar só a Vona. Eu acho que aquele Invade funcionou no primeiro jogo, porque foi escondido, né? Foi um Invade que ninguém viu. Porque a Rel em si, ela não consegue forçar ninguém na selva. Não consegue brigar com ninguém na selva. Não consegue brigar com ninguém nunca. Não briga nunca ela com ninguém. Só dá CC. É isso. E dá muito CC. E nas Grands T-Files, ela vai fazer isso. E esse 2x2 aí de Thalia, o Kong, Azir Rel? O Kong? O Kong tá ali, eu acho. O Kong tá ali, então tá tranquilo. Se você tá ali, errar tudo, aí não. Mas tá aí o Kong pra justamente garantir isso, né? E com o Renekton no top, famoso dive top. É bem forte, pô. Assim, o Kong aqui tem muito pra criar e pra fazer skirmish. E a Rel pras grandes teamfights e abrir esse espaço pro resto poder brigar. É uma composição muito boa pra Kalista poder bater. Você tem a Rel pra abrir espaço, a Renata pra ultar e abrir um corredor pra ela poder ir pra frente. O Guma aqui tem muito espaço pra poder brilhar. E esse ult da Renata que eu tô de olho porque o principal que vai atrapalhar é o Kong. Justamente, vai segurar esse o Kong e segurar o Renekton talvez também. E a Renata trava tudo. É, justamente pra segurar esses dois grandes engages. Agora, a distância do Varus, não sei se ele fizer build de poke, não vai atrapalhar muito essa Renata. Porque ela não consegue lidar com poke. Ah, mas você acha que vale a pena build de poke? Explica, de novo, não tem um grande tanque do outro lado, dá pra jogar com, dá pra fazer. Dá pra fazer porque a letalidade mata o Atrox. Muitas possibilidades. Essa é a mágica desse jogo 3. As composições permitem jogar de várias maneiras diferentes. E é ver como o JDG e o T1 vão vir pra esse jogo, então. Onde é que eles vão focar. Se, de novo, vai ter aquela mega ação pela rota inferior. Se vai ser pela rota do topo. Até agora, só o mid. Que não teve uma grande atenção de um trilhão de ganks e todo mundo chegando por lá. Porque são dois jogadores também, né? Que se garantem sozinhos com tranquilidade. Então, meus amigos, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Porque tá na hora do desempate. Tá valendo! O mid como um todo nesse torneio tá sendo um... Mais ignorado, assim, né? Tá sendo mais coadjuvante, né? Aparece nas teamfights, obviamente tem grandes escolhas. Oriana, obviamente, tá muito forte. Mas não é uma rota de pressão early pra maioria dos times. E aqui, o Naponso tava falando da chuva de lâminas dos dois da rota inferior. Essas trocas curtas de início. É muito forte, pô. E também já desenha, provavelmente, a build de Polk, né? Vamos ver se ele acaba seguindo pra isso, né? Mas com a espada longa ali no inventário, que pode virar facinho pro Yaw serrilhado. Sim. Quem faz agora os grandes invades são a própria JTJDG. Que vão começar no vermelho. É aquela coisa. Ele tá jogando aqui contra um a zero. Então, o Polk faz muito sentido. E vamos ver, né? Tá aí. Guardado, então. Informação garantida pela equipe da T1. Eles não vão dar face check na jogada mais velha do mundo ali. Eles não iam levar isso de cara. Mas a JTJDG continua na jungle. Cadê o Zeus? O Zeus desceu, hein? O Zeus desceu, hein? Ai, 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 ai. E agora vai tentar a batalha. O Warner deu a cara. Recebeu um pouco de dano. A equipe da JTJDG vai pro vermelho. E, ai, nossa. Mas tá de boas. O Warner vai ficar. Achei que ele ia subir. Mas não. Eles vieram aqui pra tentar realmente ficar com esse bônus vermelho. A JTJDG não tem CC, né? Você tem o slow do Missing. O TQDC, o boas vermelho está garantido, então. Mas agora tá meio tarde pra você fazer essa galinha aí, né? É, o Printer, o Super Quest Races. Vai roubar tudo. Tem, é... Tem o teu golpear. Não, você não pegou o nível do... É, exatamente. Que dá uma atrasada já de novo nessa questão. Já dá uma favorecida no Missing e no Warner aqui no bot também. O Mayussis já usou o Kurak aqui embaixo, assim como o Missing também. Então, os dois feitiços já foram consumidos logo muito cedo no jogo. Pelo Move Speed, né? Pra você poder contestar um pouco mais e tentar forçar mais coisas do Missing ali. A T1, no ano, no ano inteiro, tem três jogos de Kalista. Do Queria. É o primeiro jogo de Kalista do Guma Yussi. Do Queria. Do Ano. Pô, Do Queria é sacanagem, pô. Mas aí o Guma agora está na vez de jogar com ela, né? Vamos ver se vai ser tão bom quanto o Mano Queria por ali. E olha o Canavim, o Skit já cantou aqui. Será que ele vai vir pra esse dive nível 2? Acho que não, pô. O Honor vai fazer o Invade e agora vai fazer o Invade com mais tranquilidade ainda. Porque se o Canavim se mostrar por aqui, ele vai fazer aquele clear total. E ele vem. Olha a garacção. Ele vem pro nível 1 do outro lado. Que revezamento de agro. Não deu pro Missing. Vai morrendo. E tome de W. É ele, o Queria. Se ele não pega de carry, ele vai ser super carry, meu amigo. Double kill pra Renata. Assim, ainda não é bom pra ter um, tá? Pode ficar bonitinho ou double kill pro Queria. Mas olha o farm da Kalista de 1. É, é. Incrível. É. Maravilhoso. Eu farmando. Igualzinho. Como se tivesse eu jogando aí agora. Na hora que ele ia farmar, eles travaram. Então, assim, é ruim pro... Acho que o Canavim ainda perdeu mais tempo do que ele gostaria. O Honor conseguiu fazer a selva dele. Você vê que o farm pro Kong que roubou o campo da Rhael era pra estar com maior vantagem. Só que ele quebrou a rota pra poder fazer esse dive. Então, vamos ver se isso acaba se pagando mais pra frente. O Invade muito mais pra chutar o Honor dessa parte de baixo do mapa e garantir que eles vão conseguir divear na sequência. Tanto porque não consegue puxar o bot porque a T1 se puxa, toma gank. E aí, quando pega o controle e a JDG, eles fazem esse dive. A questão é que... Eu tava até pronto pra elogiar a execução que veio. Por parte deles. Só que, no final das contas, fica muito Missing e toma um hit a mais. Quero ver se vem o replay depois pra ficar. De novo, Canavim aí. O cara tá ali, ó. Meu gank, minha vida, nessa rota inferior. Nessa burst intensa. Tá pagando IPTU da moita, Canavim? Exatamente. Já tá ali, ó. Ele tá isento de IPTU porque, meu amigo, ele ia ter ido a falência. Tá com 17 de farm pra pagar imposto aí. Ele ia até ficar com zero, amigo. Então, tá conseguindo ficar ali com toda a pressão do mundo e vai sair agora. Mas tá chegando o on, né? É, agora se mostra por lá, né? Ele pode responder se eles desceram. Se bem que ele vai ser visto, não. Não deu pra cima pra cima. Não foi visto ainda, não. Mas o Canavim tem que farmar, pô. Ele não pode ficar também tanto tempo assim nessa brincadeira, essa oivizinha travada. E tá aí o replay. Exatamente. O Ruler pegou o agro primeiro, teve que vazar, primeiro abate e saiu. Aí ele... Too much, Missing. Ali, a regrinha desse tipo de dive... É um hit, né? É um dos rangeds pegar o agro e tanca dois hits da torre e meter o pé. Se bem que nesse caso, eu não sei se dá tempo de dois hits porque é muito cedo. Eu acho que o Ruler tomou os dois hits. Tomou, tomou dois. Tomou dois e tentou sair. Aí com o Ignite e o restante do dano. Mas aí o Missing ficou too much e tomou mais dois. E morreu. Aí complica demais. Mas é isso, né? A equipe de JTG fez uma jogada inicial que o Force Blood ficou nas mãos do Canavi. Então agora esse Okong tem o dever de rodar esse mapa e distribuir mais agressividade nesse jogo. Mas de compensação, a equipe de AT1 pegou um double kill nas mãos do Keiria. Não é a melhor situação do mundo, principalmente pelo farm que se refletiu no Gumba. 43x16, a vida dessa Calixta tá difícil. Pô, mas ainda vai ter um Giant's Belt na Renata. Tá até o cinto de JTG. Moço, pô. HP pra caramba. Vai ser bem mais difícil de ser eliminado. Mas aí vai ser pressão. Cara, vários Yash é pura pressão. Eles sabiam disso quando veio a rota. Eles estão contando num cenário de teamfight, onde a Renata deve brilhar. A Calixta só precisa poder dar dano. E sempre punindo em todas as oportunidades que tem o Huller e o Missing na questão do farm, né? Fazem o dive, tiram o farm ali da Calixta. Depois freezam a wave que tá voltando pra eles, justamente por causa do dive que eles deram. E conseguem tirar ainda mais. Com isso ele abre quase esse dobro. Só que agora daqui pra frente, quando estabiliza um pouquinho mais, o Honor consegue ter espaço pra voltar nessa parte de baixo do mapa de novo. Vamos ver se isso não muda, porque logo mais a gente começa a ver chegando os ultimates. E esses dois da JDG no bot ficam vendidos facinho. 3 e 3. Vocês gostam de quem aqui? Quem iniciar? Quem iniciar primeiro. Quem foi primeiro, né? Quem estourar primeiro, sim. Tem potencial de virada com uma réu pegando 3 assim, quando você dá um grande engage, mas pra esses aqui é facinho de iniciar. Pra JDG, tanto o engage do Ruler, como o engage do Missing, com o follow-up do outro que sobrou. É muito absurdo e é um engage que você não dá commit. Você joga, pegou, beleza. Não pegou, mete o Petron. Continua a vida, né? Porque é bem de longe, é bem seguro. Então pode ser uma jogada a se fazer por baixo do JDG. Mas, em minha humilde opinião, acho que tem que ser na Renata. Porque se ela não morrer logo de cara, ela aperta a R, daí pode mudar essa teamfight. E a sobrevida também, que ela pode estender na batalha, pode ser complicada. Então pode ser o alvo prioritário por ali o que ele nessa partida, pelo menos nesses momentos iniciais, né? Muita ação nessa rota inferior logo muito cedo, mas agora os caçadores voltam a olhar pra si mesmos, né? Ajudaram bastante seus companheiros. Tá na hora de ser um pouquinho egoístas ali o Honor e o Kanavi. O Kanavi tá descendo pro BOTSIDE, vai fazer dois campos e vai gancar. Tá com a carinha ali de talvez nem dois. Dois campos? Tudo isso? Tudo isso? Ele teve que desviar de um fantasminha da carista que tava ali buscando ele. E rolaram vários pins ali, inclusive. Não sei se foi visto. Pois é, né? Exatamente. Tava tentando acompanhar pelo minimapa, a gente não viu de fato o que aconteceu. Mas, como a T1 pingou muito em cima dele, pareceu que eles tiveram essa informação, sim. E apenas pra complementar a história do Napon, da questão do dive, foi por um passo, Napon. Porque assim, qual que é a regra da torre? Ela vai bater em quem estiver mais próximo do cajado. Uma estátua que tá segurando o cajado. Vai bater em quem tá mais próximo do cajado. E no momento que o ruler sai... Será que vai ter briga? Vai ter sim, já tá tendo, mas não sei se vai ter abate. Morre, morre. Porque vai sair, voltou o Zeus, dando pra lá, dando pra cá. Vai nessa entrada o flash gasto na hora por parte do 369, senão ia ter abate pro Zeus. Agora, e aí, Dudu? Só complementando, na hora que o ruler sai do alcance da torre, por uma diferença simplesmente de posicionamento de um passo, a torre não virou no canaví, que seria a jogada mais correta pra que nenhum deles morresse, mas acabou virando no missi, e aí, como não tem muita vida, acabou sendo eliminado. Explodiu. Foi ali no detalhe, no centímetro, e acabou dando errado pra equipe da T1. Na verdade, é da JDG lá embaixo que você deu, então, essa jogada de double kill. E aqui embaixo, agora... Eita, Eldivaros! Deu uma flecha pro lado, enquanto que já tem batalha aqui pra cima do fake, e pode ser eliminado até o momento que acontece. O canaví vem pra iniciação primária, 369, acaba caindo também, é um pra cada lado. E agora, quem vai levar melhor? A JDG vem chegando, agora complementa, e também o missi se apresenta por ali pra garantir a liberação, mas é o canaví que vai embora, e a T1 vai conseguir não dar esse combate com nada de vida, o missi contesta, é um festival de eliminação, e o Knight sobrevive no limite. Já vem agora o ultimate no Q, acaba não conseguindo pegar, e o missi não tem flash, não voa atrás dele. Vai sair vivo o missi ainda. Enquanto essa rota inferior, cara, o ruler, ele acho que tem todo o predict no flash, por isso que ele jogou pra cima ali, ele segurou muito, ele poderia ter dado um Q rápido, ele poderia ter, ele estacou três Q, jogou curtinho, mas ele segurou com W pra ver se é onde ele ia, apostou no topo, flashou pra baixo alguma, e saiu vivo, seria um abate certeiro ali, porque, pô, não tinha nem pra onde correr. Pois é, né, ali o ruler tentou fazer a jogada mais agressiva do mundo, mas, acaba é isso, né, nesse alto nível, é um microsegundo de decisão, e você precisa tomar alguma. Sim. Ele foi onde ele achava que seria melhor, acabou não conseguindo aquela eliminação. Ficou feião, mas tudo bem, né, acontece. Isso faz parte do entretenimento, e aqui, que confusão de todo o jogo, confusão não, vou refazer a palavra aqui, que ação, todo o jogo tá sendo assim, super agressivo. E nossa, o Faker tomou um combo de alguém, o que está acontecendo, ele está de azedo, ele tomou um combo da Thalia, não é algo que você vê todo dia, isso é, falando sério, né, não é algo realmente que aparece toda vez. E aqui, cara, parecia que o Zeus ia ter o early game da vida dele, porque o Knight ia morrer, ele ia pegar um triple kill, e aí assim ia virar aquele Aatrox. No fim das contas, sobrevive o Knight com nada de HP, e o Missing ainda consegue cobrar. Eu achei que o Zeus ia pra cima aqui do Missing, mas acabou isso. Mas era uma Ashe de Red, ele falou, hum, e se ele gruda na parede, ele ia estar do outro lado esperando pra dar um combo dele, certeza. Exato, né, poderia ser complicado, ele não ia ter a visão dela fazendo a volta ali por trás, então tomou a decisão mais segura, e não foi pra cima ali do Missing, que conseguiu sair com vida. Seus tem um ult, gente, não sei não esse dive aí, hein. E aí, hein, o Zeus sacou esse ultimate disponível, já ligou, vai pra cima, tá de boassa! A JDG coloca o Zeus no bolso, mal levou dano. É, não deu nem tempo de fazer nada, cara, boa, bom combo. Mostrou o dano do Renek tão cedo, com todo o controle do Wukong também, não importa se tinha ultimate ou não, conseguiram um dive tranquilo. É dano demais, que traz muito controle de grupo também, né. Aquela ultrafight do Aralto, o Wukong não tinha, quer dizer, tinha ultimate e a real não. Eles ganharam com, ficou daquele jeito mesmo com a desvantagem de ultimate. Mas agora aqui no bot é início de dragão, a JDG vai ter dificuldade pra contestar isso aqui, se eles quiserem, tá? O jogo simplesmente não para, é ação o tempo inteiro, é ataque acontecendo, o teamfight, o objetivo caindo, dano em cima de barricada. Agora vem o segundo dragão do jogo e o segundo dragão a favor da equipe da T1. Quintech, oceano e a alma vai ser das nuvens. Só que é o mesmo roteiro do jogo 2. Você tá com a T1 pegando os dois dragões da rota inferior, mas o 369 tá pegando vantagem no top, tá ficando forte. A vantagem de farm que ele já tá, já terminou o hermodrenário, é um renecton nesse início de jogo, não preciso falar mais nada. E você tem na rota inferior até uma rota melhor do que foi do jogo anterior. Pois é, tá farmando mais ali o Ruler, conseguiu pegar uma barricadinha, então tá conseguindo fazer o seu trabalho, escalando em cima do jogo. E a JDG, de novo, vai abrindo essa pequena vantagem. Não é algo gigantesco, mas mesmo assim, de algo a se trabalhar. E a T1 que é gank no 369, porque eles não querem deixar a história se repetir. Na partida passada, o 369 foi ali uma grande peça responsável pela vitória da JDG. Agora a T1 não quer deixar. Ele viu a watch, ele sabe. Ele sabe, ele sabe, o canaví tá ali, será que vai dar tempo? Não tem dominos, vai segurando o máximo que pode, recuperou vida. Entrou a flecha de cristal pra devolver, vai ser abate por abate, top por top. O Zeus vai tentar fazer o dele, no limite não consegue, o One vai ser punido, mas ainda tem vida. A flecha do missing da rota inferior acaba salvando o lance. A Ashe agora, cara, crucial nesse momento. Canaví vai conseguir farmar um pouquinho do lado. O Aralto gasta aqui no topo pra conseguir um pouco mais de recurso pro Faker, mas a JDG se segura. O timing foi muito bom, porque se o Renekton tem ultimate e volta o flash, esse lance não existe. Enquanto isso, o Guma tava lá no bot se segurando contra esses dois. O Ruler até usou o seu ultimate pra cima dele. Imagino que o Guma gastou ali sua ação pra tentar sair da ofensiva, mas acabou não morrendo. Só que vai perdendo mais farm na torre, vai ficando cada vez mais atrás. Esse Varus vai machucar legal no midgame, cara. E a Macalícia aqui não teve um early game legal, então assim, pra ela poder também machucar, entrar na luta. A gente viu no jogo passado, o Ruler jogou bem, mas o Missing carregou grande parte das teamfights. E tá aí, ó, falando no Missing. Do dragão, cara, do dragão. Ele deu na muvuca ali e falou, é, vamos lá, velho. Ah, vai aí, pegou e pegou, e pegou. Pegou e quem precisava, né? Pegou no top laner justamente pra não quebrar o ritmo do 369. E todo mundo jogou bem também. O Canavir saiu da onda da Renata, deixando só a Sombra ficar no Berserk mesmo. No fim das contas, foi um bom controle Canavir de novo, meu amigo. Opa, falando em Canavir, a gente fala em Gank. Olha o tanto em cima do Guma. E o Zé chegando no onda, mas consegue sair na mesma hora o Canavir por ali. Enquanto que o Guma vai ter que ir pra longe, ele não gastou o flash dele, tá? Foi ali sangue frio. Mas vai perder a torre. Não gastou o flash, só que perdeu a torre nessa daí. Não vai conseguir, só que não topou. Vai cair a torre também. Pois é, torre por torre então. Mas o Force Freak ali foi da equipe da JDG. Eles levaram primeiro aqui a torre embaixo, mas lá em cima na mesma hora o Zé estava prontinho pra contestar mesmo ele tendo recebido todo o dano no mundo em cima da sua torre. Ele teve o tempo que ele precisava ali pra ir pra cima, devolver aquele dano e destruir a torre da rota do topo da JDG. Eu acho que o 369 rotou pro mid pra segurar lá enquanto a Tali descer também. Já rola uma unha aqui no quarto do 369, mas dá aquela maciada, não deu muito dano. No final do conto, esses aí precisam de várias rotações de skill pra conseguir fazer alguma coisa. Tá aí? Então como é que tá a questão do ouro pro pessoal aí? A JDG saindo bem na frente, bem legal só. Queria que pegou aqueles dois abates. É quem tá bem pela T1. De novo, eu ressalto, até que ponto que a T1 ganhou ali do scout chutado, cara. A JDG no jogo honesto tá levando, tá levando pro jogo honesto. Tá bem, teu jogo tá bom. De novo, início de jogo favorável, com a JDG conseguindo ali as suas pequenas vantagens. A equipe da T1 tentando algumas jogadas, mas não conseguindo 100%, mas mesmo assim, tem muito jogo ainda pela frente, a vantagem é pequena, a T1 não tá ficando completamente oprimida, mas é um fato que a JDG tá abrindo uma boa vantagem. E a adaptação da JDG se mostra boa, né? Eu comentei lá no início da SEC, pô, a JDG, a T1 trouxe uma leitura de meta que o pessoal vai ter que correr atrás e será que a JDG conseguia? Mas a staff deles, mais uma vez, se mostra muito competente, vem junto com jogadores que tem uma pull muito forte também e tão se adaptando, tão correndo atrás e tão batendo de frente. Nesse jogo eles vieram uma adaptação até de pressão de early game, eles invadindo o nível 1, eles botando esse ritmo, então é uma leitura cada vez melhor da JDG de como a T1 se adaptou pra esses playoffs e agora é a T1 que vai ter que puxar mais alguma coisa nova. É isso, a T1 impressionou muito no jogo 1, essa é a verdade, né? Na série anterior e no jogo 1 também. Exato, então a gente olha e fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? A JDG não tem aquele favoritismo todo, vai ter que correr atrás, chega a partir do jogo 2 e como o Napon falou, no jogo honesto, quando não tem tease, quando não tem uma surpresa, a JDG tá entregando um game muito bom e a gente tá vendo isso mais uma vez, pelo menos até agora. E a questão é que também, né, que no League of Legends e numa série MD5 tá sempre liberado a sujeira, né? Sempre. Então, quem sabe, vocês seguem na sujeira e conseguem tirar essa série? Não, dá pra fazer várias coisas, cara. E acho que não é só sujeira também, cara. A JDG tá se antecipando a isso pra não deixar acontecer. E agora entra o Varus Polk, né? Esse tipo de teamfight assim, mas olha o Faker. Ali na lateral pra dar o povo na galera que tá nessa moita de bobeira. E o Knight tá lá embaixo, pronto pra voltar pra entrar, enquanto que o 3d9 tá vindo tentando achar um flanco, o Zeus vai se obrigar a subir, porque não dá pra competir com a chegada rápida do ultimate da Thalia. Enquanto que a JDG vem pra garantir o seu primeiro dragão, vamos ver se eles vão conseguir. A Arauta da Rota do Meio já foi utilizada pela equipe da T1. Enquanto que vão tentar de novo achar um posicionamento perfeito por lá. O Knight já usa o ultimate pra fechar o caminho. O Honor perdeu metade da vida. A entrada sensacional do Honor! Fala dele, esperou, na hora certa, ele ainda rouba o dragão pra decidir, pra quebrar o ritmo da JDG que mandava no jogo, mas a T1 é implacável. Assina, assina que essa jogada tem nome e é Honor! Teamfight incrível da T1 e é uma coisa que a gente tava pedindo do Faker desde o último jogo dele de Azir. entra junto do Honor, entra junto da Rel, faz a Teamfight acontecer e eu tava dando a call desde cedo. O Honor vai pegar o Ruler, vai fazer o combo, vai dar a entrada em quem estiver bobeando. E não deu outra. Na hora que o ult do missinho vai pra cima, flash pra baixo pra poder pegar o ultimate e aí esse combinho... Flash atravessa! Que surreal, incrível! Cara, absurdo, absurdo. Nem dá rouba o dragão, pô. O cara faz tudo. Será que tem que banir essa réu do cara, então, pelo amor de Deus? Não foi, já passou da hora, meus amigos. Não foi. Já passou da hora disso daí, mas assim, não foi... Cara, o que ele fez nessa luta foi brincadeira. O que a T1 faz nessa luta é brincadeira com a vantagem que tinha a JDG. Até de HP, que o Honor tava quase morto do lance. Ele fez o trabalho dele no combo, ele falou, beleza, eu tô morto. Eu acho que talvez ele nem pensasse que era tão bom assim. Mas ele foi lá e deu tudo certo. E agora se aproximam de uma alma, a T1, que tava atrás em gold, mas compensa um pouco com essa alma e coloca a pressão da JDG no próximo que vai rolar. E quebra a vantagem. A JDG tava com a vantagem de recurso muito maior. Agora, a T1 já encurta isso. Deixa abates nas mãos dos jogadores chaves, porque Oguma pega um double kill naquela entrada veloz do Honor. Eles garantem o terceiro dragão, entram em ponto de alma. Então a Kalista, que teve uma vida de lane phase dificílima, agora já restaura uma parte do seu poder. E só porque a gente elogiou... Não vão matar, não vão matar. No meio do caminho, ó. Ele deu aquele pulinho pra cá, pulinho pra lá, no meio do caminho ele voltou, tá em casa. E não vai ter esse abate pra cima do Honor, não. O cara é muito bom com essa campeã, cara. Ele é muito bom com essa campeã, porque ele faz, ele brinca no jogo. Enquanto que agora o Kereira vai recebendo bastante dano, o Honor ficou com o bônus vermelho. Ele não deixou o roubo ser executado. Ele conseguiu ficar com o seu bônus no final das contas. E assim, o Ruler também não tá machucando muito com esse Varus Poke dele. Ainda não tá naquele ponto tão legal. Quando fechar a Muramana daqui a pouco talvez mude isso, mas a gente vê que não tá machucando. Ele gastou até o ult ali no Kereira e também não tirou nem metade do HP. Aquele que foi com uma build de Renata Tanque, que eu sempre gosto bastante. E tá morto. O Zeus já veio agora pro teammate pra cima do Ruler. Gastou o flash, mas aí, amigo, é daí pra base. Ainda esquiva da flecha, vem voltando agora o Canavie, mas ele pode ser eliminado. Olha o double, será que dá? No limite, curar utilizado. A T1 gostou do jogo. A T1 tá online. O Zeus agora vai indo em direção ao Knight, que também é obrigado a recuar, que levou toneladas de dano. A T1 tá no game demais e vai pro varão. O Canavie não tem vida, cara. Ele gastou agora o smite aqui nas galinhas, sem poder farmar, fazer o campo um pouquinho mais rápido, ver se recupera um pouco dessa HP. Mas, cara, difícil. Lá vem agora também o ultimate do Knight, no meio do covil, ganha a visão. Olha o Canavie, pra tentar o milagre dele. Faz seu nome, Canavie. Será que vai dar? Olha o Knight. Será que dá? Será que dá? É garantido pelo One. E agora o Barão já faz esse entrar. O Canavie vai ser eliminado. A T1 tava atrás há um segundo. E agora eles dominaram o jogo. Eles vão tentar garantir o 2x1. A T1 em casa vai fazendo a Coreia gritar, acreditar mais uma vez que dá pra chegar na final. Que dá pra levar o título. A T1 vai atropelando a JDG. Porém, olha só. Foi só falar. Foi só falar. Foi só falar. A JDG também joga. Pegaram o Faker. Aqui o Faker foi quase pega eliminado. Eles iam perder os buffs todos. De Barão. Mas cara, a JDG respondeu. O Ruler voltou. Consegue se manter mais ou menos assim. Então, que virada de ritmo. Que jogada que eles encaixaram. Pra poder quebrar todo o jogo da JDG. Esse pick-off do Zeus em cima do Ruler pode ter salvo a série. Tá aí de novo o replay pra vocês. Ele vai tentando recuperar sua vida na selva. Pega o vermelho. Pula pra dentro do Barão quando já tava finalizado. Então, acaba sendo a batida de cara. E aí, a T1 ganha a confiança que precisam pra escolher um dos lados pra virar. Escolhem o de cima. Vão atrás do 369 que tá mais vendido. Mas esse Renekton é duro demais. Cura muito. Segura muito. Dash. Flash pra fora. Corre pro Ruler. Que dá o dano necessário. E aí, aqui a T1 se encontra na situação que eles exageraram na play. Passaram do ponto e deram um double kill pro Ruler nessa situação. Pois é, cara. Eles foram lá em cima e não mataram nada. Eles só pegaram o Canavir e a jogada se destruiu. Até um sente que o momento foi complicado. Foi uma jogada que eles poderiam ter saído soberanos. E eles deram retorno pra JDG. Só que agora é alma, né? É alma e o Canavir tá pego. De novo o Zeus buscando. Mas agora o Canavir conseguiu sair. Usou o decoy mais uma vez. Só indo pra longe. Difícil entrar aqui. O JDG vai querer? Vai ter que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar. E eles têm algumas ferramentas boas pra entrar. Vai ser decreto inteiro do Imperador. Eles não passam. Ele já tá segurando o Canavir. Vai passar o Zeus. Não dá pra equipe do JDG tentar contestar isso aqui. Porque vai ter decreto. O Faker tá segurando. Flash de cristal. Passou pelo lado. Lateral. Ainda dá, hein? Ainda dá pro JDG. Vem voltando ultimamente na Renata. Vem pra batalha. Canavir. Garante. O dragão. Não vai ter alma, não. Mas a alma dele é contestada. Ele garante o dragão. Acaba sendo eliminado. Mais uma vez no luto de objetivo. 3-V9 pelo lateral. Vai ser obrigado a sair. Enquanto que o owner não consegue dar o combate pra cima dele. O Zeus vai perseguindo. Mas o menino consegue encurtar pra cima do Knight. E a equipe do JDG vai conseguindo sair. Mesmo com o 3-V9. 3-V9. Oi? Retirado agora ultimamente. Porque eles querem buscar lá embaixo. O Missing. Aí é uma questão de tempo. Vai só passear. Mas é. Bate pro Zeus. A Ashe no flanco ali. Seguindo todo mundo por trás. E tenta pegar o pessoal na surpresa. A Thalia não deixa o... A jogada acontecer. Porque não dá pra ir pra owner ir pra cima. Não dá pro Zeus ir pra cima. Porque você tem sempre o campo da Thalia. Ela vai pokeando. Vai machucando de muito longe. Então fica muito difícil. Pra Thion iniciar. Barão acaba. Nada acontece pra Thion. Não usaram pra nada. Mas usaram pra recuperar o ritmo de jogo. Que pra eles já é maravilhoso. É. Com os campeões que eles tem também agora. Esse Azir crescendo. É. É. É uma condição legal ali. O Missing tava por um flanco. Pra tentar pegar desprevenido o ângulo que ia vir. A flecha. E ele acabou tendo que jogar Teamfighter aqui por baixo. Mas tá aí. Eu vou te ler pra vocês como é que foi tudo isso. Smite de novo. Completamente esquisito ali. Uma situação. Isso esperando o owner, né. Que normalmente não faz. Isso. Mas aí. Aqui. A Thion escolhe mais uma vez. Um lado pra fightar. Esse lado. É o de cima. Eles vão dando o chase. Não conseguem encontrar o Knight. E nem o Hulu. Porque eles correm demais. Mas aí o Missing é o escolhido. E o Fidão vendido. O 369 iniciando. Eu acho que foi só pra distrair. E o Missing é negativo. Que o Flash depois. Não poderia ter aceitado a morte. De qualquer maneira. É. Um jogo que. Fica estranho. Tá estranho nesse momento. De quem que vai levar. De como que vai. Completamente aberto. Eu acho que a Thion. De novo. Tá um pouquinho mais confortável. Uma composição um pouquinho mais simples. Mas. Pode ir pra qualquer lado desse jogo. As duas equipes perceberam. No momento do jogo. O quão tá completamente em aberto. Olha. O Missing tá morto. Ai. 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 E o Missing tá com o 369 do lado. Vamos ver. Zeus. Foi pego. No meio do caminho. O Missing não tem mais Flash. Ele vai ser eliminado pelo Faker. Aqui. Já tem essa eliminação. Enquanto que lá em cima. O Zeus conseguiu sair. E o 369. Vai tentando recuar. Consegue agora pro seu território de segurança. Vai pra mim. Pra debaixo da torre. Não vai ter mais eliminação. Mas de novo. A T1 vai achando esse espaço de mapa. E é como a gente tava comentando. Esse jogo tá no limite. Tá no coração. Na ponta dos dedos por aqui. Porque o tempo inteiro. É batalha sendo feita. Algumas decisões que não são muito comuns. De serem vistas dos dois lados. Sendo executadas. E o jogo tá no limite. Uma faísca. Vai mudar a história da partida. O Missing não vai ser punido por esse abate. Porque não tem barão. Não tem dragão. Não tem nada no mapa. Não tem torre pra ser levada também. Talvez essa torre na rota inferior. Mas mesmo assim. A T1 não consegue muita coisa. É um jogo que se trava. Mas A T1 avança a visão. Rota inferior. Você vê as sentinelas deles entrando na selva adversária. E principalmente no barão agora. Que a gente vê essa disputa de objetivo. A questão é o JTDG. Tá estranho pra eles lutarem. Como que eles entram no time adversário? Como expunem o time adversário? Difícil de passar de todo esse controle de grupo que tem. E você esperava talvez. Que o Rudel tivesse conseguindo fazer. Um pouco melhor de Polk. Ainda mais não dá tempo. Com toda a vantagem que ele pegou no early game. E Polk é muito bom contra a Zira. Muito bom contra a Renata. Mas todos eles estão chegando no fogo. Apenas fights. Mas não tem aquele joguinho de você ficar um olhando pro outro. A look pra ele tá dando muito rápido. Exato. A T1 não dá esse... Ou eles não estão na sua visão. Você não tem como pokear. Ou eles estão te engajando. Duas vezes seguidas o Zeus achou um flanco. E conseguiu fazer ali um pick-off muito rápido. O Zeus. Uma troca. Que não é nem o melhor campeão do mundo. Pra você conseguir fazer um pick-off desse. E tá funcionando. A T1 tá usando a Fog muito bem. E agora a contagem regressiva de novo. 10 segundos pra voltar esse barão. Primeiro já foi da T1. Não foi utilizado devido a uma ótima jogada de contestação da JDG. O Power Play terminou em 500 aproximadamente. Mas agora o próximo pode decidir muita coisa. Porque o jogo tá colado. A Thalia também machuca muito nesse ponto da partida. Bem difícil de lidar com ela. Com o dano dela. Embora que assim... Tá com o Lutem. Não vai machucar tanto a Rell. Que eu acho que é o principal alvo aqui. Pra poder... Poder ser essa metralhadora de dano pra cima. O jogo tá completamente empatado. É questão de quem vai tomar esse pick-off primeiro. Mas olha lá o daninho que dá. Tá pra cima do que ele ia, pô. Hã? O daninho que deu pra cima dele. Escudinho, escudinho. Escudinho com a Build Tank, né? Exatamente. Ele é a tank, pô. Tá com tudo ali, realmente. Já vem a Flash de Cristal pra cima do Onar. O combo completo pra cima dele. Não vai dar nem pra clicar, meu amigo. Não teve uma habilidade gasta pelo Onar. Porque não deu tempo. E agora, vantagem numérica da JDG. E mais do que isso, a ausência do jungler da P1. Mas ainda é a Zira e Renata. Ainda tem o combo da Renata entrando num pit do Barão. Não é fácil desse... Por isso eles não foram. Tão vendo o Zeus. O Zeus tá sendo visto, gente. Ai, aqui complicou. Já liga o teammate, gasta o Flash. Tá gastando absolutamente tudo pra tentar sair viva da jogada. Quer chegar do Pinstoro. Não deu tempo. E aí, meu amigo? Um abraço eliminado. Será que finalmente a JDG vai pro Barão? Acho que sim. Agora sim. Agora eles conseguem, mas é a alma, né? Só que é a alma das nuvens também. Exato. A alma das nuvens é uma poderosíssima pra T1. Eles já desistem completamente do Barão. Sai todo mundo de lá e vem pro prêmio de consolação. Que vai ser essa alma das nuvens por aqui. Mais diferente da T1. A JDG vai sair com 5 bônus de Barão. E agora eles voltam pro mapa de forma bem diferente. Que a T1 voltou quando conseguiu o seu, cara. Com todo mundo com o buff, eles vão puxar duas lanes. Vão começar a levar essas torres do mid. Vão conseguir levar as torres até do próprio bot daqui pra frente, se eles quiserem. E pra criar espaço é muito mais fácil pra JDG. E acho que é mais interessante também, porque daí eles vão ter o mapa avançado na hora que o ancião for nascer. Se eles conseguirem manter a vantagem, se eles conseguirem manter essa vantagem de Barão pelos próximos 5 minutos, que é avançar as rotas, levar T2, botar a sentinela avançada e sempre manter esse ritmo, eles provavelmente tem um mapa na frente, com o tempo na frente na hora que nascer o ancião. E isso pode ser muito clutch. Então eu imagino que a T1 vai querer brigar nesse Barão. Não vai só aceitar essa pressão, não. Vem vindo rápido aqui agora, JDG. Já gastou TP na rota do meio pra empurrar, chegar nessa torre, mas por enquanto a T1 vai segurando, mas é difícil demais. A onda tá grande, os minions vão potencializando ali essa força. A flecha de cristal vai pra... Nossa! Vamos aí, Uzi. Você é uma máquina? O que é isso? O cara flechou com a flecha no boneco já, pô. Sim, sim. Isso aqui na solo kill tinha pego. Bom, mas mesmo assim, a mira do Missing tá muito melhor que eu queria. O que ele tá fazendo, ele tá pegando uns off-angle pra tirar, deixar de uma forma inesperada de onde vem essa ultimate e tá funcionando. Cara, então é muito difícil de dar, mas olha o Zeus. De novo no flanco. Vai tentar buscar, o Knight foi visto já pela lateral, mas dessa vez é difícil de pegar aço do decreto do Imperador. E quando o Imperador decreta, você obedece. Um, dois, três, iram pro abate. A T1 tá de volta e tudo isso com ele. E o Imperador do League of Legends chegou, é esse Faker! Mais uma vez a Team Fight dos Sonhos, o Faker encontra o seu combo. O grande Imperador do League of Legends faz o seu jogo acontecer. E agora, Napol, eles vão pra acabar com a partida. Literalmente, o rei do joguinho, o Faker faz e mostra por que que ele é esse cara pro mundo do League of Legends, uma play insana que ele consegue. E agora, só o desespero pro Missing. Um segundo muda tudo e é sempre na mão dele. De quem decide, todos os caminhos, leva o Faker! É a vitória T1! Jogo pegado, jogo difícil, jogo que poderia mudar essa série, mas a gente volta no ponto. Lado azul, 3-0 nessa série até o momento e aqui foi no limite. Assim, o lado azul tá 3-0, mas assim, aqui foi na genialidade, porque o jogo tava even. O jogo tava bem even. Até o JDG assumiu a liderança em certos momentos, mas que honra e que prazer enorme tá podendo fazer essa série de JDG e T1. Tavinha, sério, isso aqui é pra colocar num quadro e deixar lá na sala de cada um de nós, porque isso aqui tá sendo uma obra de arte. Simplesmente o mais alto nível que a gente tem no nosso LOLzinho internacional. Que jogo, meus amigos! Um jogo onde parecia melhor pra equipe da T1. A JDG conseguiu pegar ali nos mínimos detalhes um pouco mais de vantagem, mas a T1, no brilhantismo, o Dudu consegue novamente reestabelecer o que eles já tinham ali coordenado no começo do jogo. Tava difícil porque o Keiria pegou todos os abates, mas um estalo. Eles transformaram tudo e agora 2x1 na série pra equipe coreana. É, a JDG dominou a partida no começo, depois pareceu que recuperou esse controle do Barão e foram duas lutas que definiram. Aquela primeira do dragão, aonde o Honor flecha a flecha de cristal e já faz a iniciação. E agora essa última luta onde o Faker brilhou. A JDG, que é conhecida por ser boa em teamfights, acaba em duas delas perdendo esse jogo. Mas eles mostraram em algumas outras ali, por exemplo, o próprio Barão, que foi feito por parte da T1, que eles acabaram dando aquela entregadinha na sequência, mostra justamente o poder de teamfight da JDG. Mas o da T1 também não é brincadeira. O Azir consegue, na fight do game, numa série semifinal de Mundial, fazer um insect desses pra cima do Ruler, que ali vem... Alguns dizem que ele contesta a posição de rei do Faker. Será que contesta? Será que contesta? Eu acho que ele tem potencial, mas precisa ganhar essa série pra gente poder ter essa conversa. Só que assim, até onde a T1 vai jogar de Atrox, Rare e Azir? E até onde eles vão ter esses três piques pra poder jogar? E focar no Canavi, né? Até que ele tava com o Kong, eu acho que é um dos melhores campeões do Canavi, mostrou até então aqui no Mundial, porque esse pocket pick, como vocês comentaram, que não é muito visto, mas quando vem ele ganha e ele jogou bem. Foi essa primeira luta que vocês estão falando, que o Honor brilhou demais. Aí depois a gente teve uma sequência que a T1 se expôs muito, foi muito atrás da equipe da JDG. Então a equipe chinesa conseguiu cobrar. Mas assim, TRL é uma zona de conforto tão grande do que não teve no segundo jogo. Foi justamente onde a JDG ganhou e me parece que eles precisam tomar cuidado com esse pique nas mãos do Honor. Você falou, Napol, do momento bom da JDG, o momento onde eles conseguiram coordenar muito bem as coisas, quando eles estouraram o Honor sem ele conseguir lutar no meio. Verdade. Tirando isso, o Honor, a partir do Manteng, absorve muito dano e ele faz uma contra-iniciação. Acabou. É da T1. E muitas vezes a gente viu como era tranquilo. Isso a gente não tem nenhuma dúvida, né, gente? Daqui pra frente, se não banir a Real, pelo amor de Deus, ou pelo menos escolher, né, fazer, ter alguma preocupação com esse campeão de não deixar ali pro lado do T1. Aqui no SRL, olha essa jogada do Azir, do Faker. Vocês estavam comentando, né, teve um momento que o Skit falou, o Faker sempre sai de todas as jogadas com esse Azir. E aí teve um momento que ele tomou. Tomou um combo, beleza, caramba, acontece. E aí, ele fez história mais uma vez, não tem jeito. É o cara do jogo. Ele é aquele esvéio maromba, né? Não deixa, não deixa você errar esse tipo de play. Ele vai acertar todas as vezes, vai te punir. Qualquer passinho mesmo, estando com 80 anos de idade, cara. Não é possível, o Faker é muito bom, pô. Em 80 anos de idade, o cara tem nem 30 e o pessoal fala que é velho, né? É brincadeira. Agora, na análise da partida, eu tô curiosa pra ver a questão do dano, que na T1, inclusive, o maior dano foi o Atrox. Então, interessante, novamente, essa build, né, que o Zeus tá trazendo por aqui, causa bastante dano. E olha só como o ouro foi dominado pela equipe da JDG a maior parte do tempo. E aí, logo no finalzinho, a T1 conseguiu virar, mas bem pouquinho, teve alguns picos. Ela tem dois palitinhos, hein? Ela tem só a favor da T1. Poucos picos. Porque foram aquelas duas lutas. Sim, exato. E isso porque eles não conseguiram aproveitar bem o barão que eles fizeram, né? Então, realmente, poderia ser ainda maior essa vantagem. E aí, meus amigos, a T1 tá no 2x1. E a gente precisa coroar onde sai com essa partida. Dudu, novamente, a gente ficou naquela dúvida. É, a gente brigou, a gente brigou. Esse foi... Será que foi mais difícil que o outro? Acho que sim. Mas olha, Honor e Faker, pra mim, ficou ali nas mãos dos dois. O Honor é sempre muito constante. Fez valer aquele engage no dragão. Já estamos falando, né? Sim, sim. Essa campeã nas mãos dele faz muita diferença. Só que uma pessoa definiu o jogo. E não foi o Honor, Dudu. Foi o veiaco. É, eu tava mais pro lado do Honor, porque, pra mim, aonde o jogo era da JDG, ele acha uma janela genial, flechando uma habilidade. Mas até mesmo nessa jogada, o Faker brigou também, né? Pois é. Então não dá pra tirar isso dele. E apesar da... Napon, apesar da vantagem que o Honor conseguiu pegar naquela outra dragão, o jogo não tinha se definido. Então, o Faker precisou chamar a responsabilidade pra definir. Os dois tiveram que definir em grandes plays. Todo mundo tava participando legal. Eu acho que, daí, como chega naquela situação deles, estar em uma situação tão adversa naquele mid, que tem o Varus pokeando, já não é legal pro Azir. Ele encontra uma janela pra fazer esse engage, eu acho que o veiaco merece um pouquinho mais, vai. Mas merece. Realmente. Então foi um pequeno passinho à frente que fez definir o Faker, então, como destaque da partida. E agora, Taquechão, seu coração de torcedor da T1, nesse 2x1, como é que tá por aí? Caramba, gás do céu. Eu não tava esperando, não, viu? Do jeito que tava aqui, olhando esses 10, 15 minutos, eu achei que a JDG já tava com uma vitória muito bem encaminhada. A Caliça tava muito atrás. Mas aí, a gente tá vendo que, assim, é uma série de semifinal do Mundial, onde os mínimos detalhes vão acontecendo. A T1 encontrou uma boa luta, primeiro ali com o Honor, naquele rio, no Conteste de Dragão. Ali a T1 já conseguiu voltar bem pro jogo. Depois a JDG assume de novo o controle. Mas no final, cara, a experiência é diferente. Ele tem o molho. Ele tem o molho, Tabinho. O Fakerzão, pra mim, agora cravou realmente como ele é um cara muito, muito importante dentro dessa equipe. Pode se lembrar aí, quando ele saiu desse time durante algumas semanas, um mês ali, esse time perdeu completamente a sua identidade. E ele chamou a responsabilidade nesse finalzinho. E mostrou que essa experiência que ele tem é muito fundamental pra esse time da T1, que agora fica a um jogo só da semana que vem, na grande final aqui nesse Mundial na Coreia. Então, uma partidaça deles que foi muito o dedo. Foi uma partida que, muito no micro, cada um que decidiu esse jogo foi nesses pequenos detalhes. É um jogo que tá muito em aberto ainda, mas eu tô sentindo que a T1 tá vendendo caro cada jogada, por mais que a JDG assuma o controle, a T1 não tá deixando muito barato. Isso é uma característica de um time muito forte aqui pela frente. Perfeito, Taquechão. Você falou tudo. E agora, pessoal, será que os roteiristas do League of Legends nos trouxeram aqui pra gente ver a T1 se classificar pra final? Primeira final, primeiro campeonato mundial que o Faker joga na sua casa, na Coreia. Será que é isso que a gente vai ver? Ou a equipe da JDG força o quinto jogo? A gente vai descobrir depois do intervalo, então não sai não, que a gente volta já já. E aí